Eita, pisadinha veador, é os meninos do foco, ó negão, olha a pegada do momento Eu vou te dar beijão na boca, eu vou te dar, eu vou sair com você pra namorar Eu vou te dar beijão na boca, eu vou te dar, eu vou sair com você pra namorar Hoje a noite eu quero você só milha, pra nós ver te zoar a noite inteirinha Hoje a noite eu quero você só milha, pra nós ver te zoar a noite inteirinha Vou te chamar de amor, vou te levar no céu, trancado nesse quarto de volta Eu vou te amar na cama, te amar no chão, ó princesinha, eu te bato depressão Tome, 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 safadinha, eu vou te dar, tapinha na bundinha Tome, 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 safadinha, eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 safadinha, eu vou te dar, tapinha na bundinha Tome, 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 safadinha, eu vou te amar, vou te deixar louquinha Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós bebê zoar a noite inteirinha Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós bebê zoar a noite inteirinha Vou te chamar de amor, vou te levar no céu Trancado nesse quarto de motel Vou te amar na cama, te amar no chão Ó princesinha, olha eu te mato de pressão Ô tome, 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 tome sapatinha Eu vou te dar sapinha na bundinha Ô tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 safadinha Eu vou te dar sapinha na bundinha Tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 safadinha Eu vou te dar sapinha na bundinha Tome, 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 safadinha, eu vou te amar Vou te deixar louquinha Bora ver Joga pra cima, ei menino Ei, a sucessa apaixona É os meninos do forró, apaixona dos corações Tá mandando esse olhinho, por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu amor em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não ligou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Taranina e vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Taranina e vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Taranina e vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Taranina e vem Igual ela só uma, igual você tem Tá mandando esse olhinho, por quê? Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Você quer por meu amor em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, não somou Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nã-rã-ri nem vem Igual ela só uma, igual você tem Você quer ver eu trair meu bem? Nã-rã-ri nem vem Igual ela só uma, igual você tem Você quer ver eu trair meu bem? Nã-rã-ri nem vem Igual ela só uma, igual você tem Você quer ver eu trair meu bem? Nã-rã-ri nem vem Igual ela soma, igual você tem cem É porta na cara, é telefone que ela não atende E eu trouxa implorando o bolo e ela não se rende Aí sou obrigado a pegar a primeira boca que quer molhar meus lábios Aí sou obrigado a tirar a roupa do primeiro corpo que entra no meu quarto Amor pra mim agora é desse jeito Não tem tu, vai tu mesmo Amor pra mim agora é desse jeito Não tem tu, vai tu mesmo Quando tu voltar pra mim, eu indirei tu É porta na cara, é telefone que ela não atende E eu trouxa implorando o bolo e ela não se rende Aí sou obrigado a pegar a primeira boca que quer molhar meus lábios Aí sou obrigado a tirar a roupa do primeiro corpo que entra no meu quarto Amor pra mim agora é desse jeito Não tem tu, vai tu mesmo Amor pra mim agora é desse jeito Quando tu voltar pra mim, eu indirei tu Queria você todinha pra mim Pra fazer amor gostoso e dormir coladinho Queria você todinha pra mim Queria você todinha pra mim Pra fazer amor gostoso e dormir coladinho Bora vem É o submenino do forró Tá pegando e vaquejado O vaquejado me fala te amo, doibinho É pra tocar nos paletões Onde está você que não vem mais me ver Tô sofrendo demais com a falta de você Olha eu te amo, dá pra entender Que sem você não consigo viver Se eu pudesse ter você de novo Eu não te deixaria nem por um minhão Volta pra mim que estou ficando louco Você tá machucando o meu coração Se eu pudesse ter você de novo Eu não te deixaria nem por um minhão Volta pra mim que estou ficando louco Você tá machucando o meu coração Queria você todinha pra mim Pra fazer amor gostoso e dormir coladinho Queria você todinha pra mim Pra fazer amor gostoso e dormir coladinho Queria você todinha pra mim Pra fazer amor gostoso e dormir coladinho Queria você todinha pra mim Pra fazer amor gostoso e dormir coladinho Bora! Pra moça de vozes é grande Falão marcando o paredão atrevido Divulga isso aí, negão É o submenino do forró Onde está você que não tem mais que ver? Tô sofrendo demais com a falta de você Olha eu te amo, dá pra entender Que se você não consigo viver Mas se eu pudesse ter você de novo Eu não te deixaria nem por um minhão Volta pra mim que estou ficando louco Você tá machucando o meu coração Mas se eu pudesse ter você de novo Eu não te deixaria nem por um minhão Volta pra mim que estou ficando louco Você tá machucando o meu coração Queria você todinha pra mim Pra fazer amor gostoso e dormir coladinho Queria você todinha pra mim Pra fazer amor gostosinho do Nicoladinho Olha ela, olha ela, a filha de papaizinho meu Dançando na favela, olha ela, esmanjando a sedução Vecida sua revolta pra curtir o paredão Olha ela, olha ela, a filha de papaizinho meu Dançando na favela, olha ela, esmanjando a sedução Vecida sua revolta pra curtir o paredão Ela bate o bobo no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate o bobo no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Olha ela, olha ela, a filha de papaizinho meu Dançando na favela, olha ela, esmanjando a sedução Descendo, descendo sua revolta pra curtir o paredão Olha ela, olha ela, a filha de papaizinho meu Dançando na favela, olha ela, esmanjando a sedução Descendo, descendo sua revolta pra curtir o paredão Ela bate o bobo no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão As galerãs Ei, mozão, mozôs! Hoje eu vou dançar Eu vou beijar na boca Tô ouvindo as novinha farrinha Ficando louca Hoje tem curtição Ele pega ação O baile tá lotado Tô curtindo o forró Mas um dia aumenta o som Eu quero ver essas novinha Botando o bumbum pra descer E desce, e desce E desce até o chão Com a mão no joelho Que canta o bumbum no chão E sobe, e sobe E sobe devagar Fazendo o quadrado E mexendo o bumbum sem parar E desce, e desce E desce até o chão Com a mão no joelho Que canta o bumbum no chão E sobe, e sobe E sobe devagar Fazendo o quadrado E mexendo o bumbum sem parar Hoje eu vou dançar Eu vou beijar na boca Tô ouvindo as novinha farrinha Ficando louca Hoje tem condição E pegação O baile tá lotado Tô curtindo o forró São DJ aumenta o som Eu quero ver essas novinha Botando o bumbum pra descer E desce, e desce E desce até o chão Com a mão no joelho Que canta o bumbum no chão E sobe, e sobe E sobe devagar Fazendo o quadrado E mexendo o bumbum sem parar E desce, e desce E desce até o chão Com a mão no joelho Que canta o bumbum no chão E sobe, e sobe E sobe devagar Fazendo o quadrado E mexendo o bumbum sem parar Eu sei que é difícil Se o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela Vem pedindo Ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa Ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz sua funda E sempre está na capital É que a família tem Não sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro Da zona rural Não vou trocar O campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família tem Não sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro Da zona rural Não vou trocar O campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil O vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela Vem pedindo Ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade É só que ele não deixa Ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz sua funda E sempre está na capital É que a família tem Não sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro Da zona rural Não vou trocar O campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família tem Não sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro Da zona rural Não vou trocar O campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Ei, pisadinho, meu amor! Ei, moço, não gostou? E essa é nossa, negão Composição minha Meu sonido, fofá! Olha como ela dança O mundo se balança Não vou aguentar Menina do corpo de mola Sei que tu adora Vem me provocar Eu não sei mais o que faço Pois chega perto dela Me chamar pra dançar Ei, morena forrozeira Eu te convido Vem dançar a noite inteira O som, a pegada é bem maneira É os meninos Vai ter festa a noite inteira Ei, morena forrozeira Eu te convido Vem dançar a noite inteira O som, a pegada é bem maneira É os meninos Então caia na zoeira Olha como ela dança O mundo se balança Não vou aguentar Menina do corpo de mola Sei que tu adora Vem me provocar Eu não sei mais o que faço Eu não sei mais o que faço Vou chegar perto dela Eu não sei mais o que faço Eu não sei mais o que faço É os meninos Vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sei de que eu tinha E tudo começou há pouco tempo atrás Tava cortando o boi na vaquejadeira demais Olhei na minha frente e vi uma morena Eu logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi E depois fazer amor sem conta como é que foi Vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sei de que eu tinha Vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sei de que eu tinha E tudo começou há pouco tempo atrás Tava cortando o boi na vaquejadeira demais Olhei na minha frente e vi uma morena Eu logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi E depois fazer amor sem conta como é que foi Vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sei de que eu tinha Vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Você não aguento mais dormir e não sei de que eu tinha Mais uma pra apaixonar o teu Correr vaquejada pelo meu coração Os meninos do forró A emoção do sucesso Pra que dizer que é o fim E você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Não tá dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Esse eu pensamento estou Se entrega fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me escuta E quem te ama Está voltando pra você Fora tendo o teclado Estouro Pra que dizer que é o fim E você sabe que não acabou Esse arranja Esse arranja outra desculpa Se entrega Se entrega Fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me ouça Me ouça Me escuta E quem te ama Está voltando pra você Se entrega Fingindo Não pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Não pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me escuta E quem te ama Está voltando pra você É os meninos do forró Na pega lá do vaqueiro apaixonado É pra tocar nos paredões Forró Já faz mais de um ano que você foi embora Ainda tô sofrendo Meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim E tudo é solidão sem você aqui Já faz mais de um ano que você foi embora Ainda tô sofrendo Meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim E tudo é solidão sem você aqui Por que a vida tem que ser assim Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você Seu amor pra mim Foi você que ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar E mais de um ano que você foi embora E eu não mereço sofrer assim E eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E mais de um ano que você foi Música Essa é a nova dança que chegou no verão A dança no sabonete, sucesso piseirão Entre minha bundinha, vê se chega pra cá E passa o sabonete pra galera balançar Essa é a nova dança que chegou no verão A dança no sabonete, sucesso piseirão Entre minha bundinha, vê se chega pra cá E passa o sabonete pra galera balançar E passa boneco, passa, e passa boneco, passa, e passa boneco, dá uma tremidinha E passa boneco, passa, e passa boneco, dá uma tremidinha E passa no peininho, passa na barriguinha, e passa na boninha, dá uma tremidinha E passa no peininho, e passa na boninha, e passa na barriguinha, dá uma tremidinha Vem pra sabonete, passa, vem pra sabonete, passa, vem pra sabonete, dá uma tremidinha Vem pra sabonete, passa, vem pra sabonete, passa, vem pra sabonete, dá uma tremidinha É o seu menino foco, alô Júlio Mourão, forçando a Jota K, mano velha Essa é a nova dança, que chegou no verão, a dança no sabonete, sucesso fizeram Entre minha bodinha, vê se chega pra cá, vem pra sabonete, pra galera balançar Essa é a nova dança, que chegou no verão, a dança no sabonete, sucesso fizeram Entre minha bodinha, vê se chega pra cá, vem pra sabonete, pra galera balançar E passa a bonete, passa, e passa a bonete, passa, dá uma tremidinha E passa a bonete, passa, e passa a bonete, passa, dá uma tremidinha E passa no peitinho, passa na barriguinha, e passa na bodinha Dá uma tremidinha, e passa no peitinho Passa na barriguinha, e passa na bondinha Dá uma tremidinha, e passa no dedo, passa E passa no dedo, passa, e passa no dedo, passa Dá uma tremidinha, e passa no dedo, passa E passa no dedo, passa, e passa no dedo, passa Dá uma tremidinha Aô, tribo, meu espírito do forró, o filhão do forrózão, a prêmio, ei! Instante, não aguento, fica longe você, amor, agora sofrendo, não consigo te esquecer Instante, não aguento, fica longe você, amor, agora tô ruim sim, não consigo te esquecer Mas você se foi e me deixou, na solidão eu não aguento sofrer mais Essa prisão, mas você se foi e me deixou, na solidão eu não aguento sofrer mais Carol, você se foi e me deixou sem seu amor Carol, você se foi e me deixou sem seu amor Carol, você se foi e me deixou sem seu amor Carol, você se foi e me deixou sofrendo sem seu amor Ei, não posso gostoso, meu parceiro é estândio, nossa linguagem é grande Alô, roba, socorça, meu velho Oh, posso gostoso Instante, não aguento, fica longe você, amor, agora sofrendo, não consigo te esquecer Instante, não aguento, fica longe você, amor, agora tô ruim sim, não consigo te esquecer Mas você se foi e me deixou, na solidão eu não aguento sofrer mais Essa prisão, mas você se foi e me deixou, na solidão eu não aguento sofrer mais Carol, você se foi e me deixou, na solidão eu não aguento sofrer mais Carol, você se foi e me deixou sofrendo sem seu amor Ei, não posso gostoso Alô, Martônio, pare de uma entrevista, meu velho De rugação aí, negão Ei, no pisadinho, meu amor Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola, meu pai de esporas, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola, e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola, meu pai de esporas, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola, e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Escute aí o balanço, e seus meninos no forró Saí da cidade e morar no mato Tocar o tchua-tchua pelo cheiro do gato Vem a casa na praia, vou voltar à venda Meu escritório agora vai ser na panela Usa essa pé botina, peneira jibão Tocar o meu piano pelo violão Dançar porró colado, tomando cachaça Acorda agarrado com a vaqueira massa Eu tô correndo gado, vou virar fazendeiro Pela o meu cavalo entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Vou pra vaquejada, vou botar o ver no chão Tô correndo gado, vou virar fazendeiro Pela o meu cavalo entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Vou pra vaquejada, disputar com o safadão Vou sair da cidade e morar no mato Tocar o tchua tchua pelo cheiro do gato Vem a casa na praia, vou voltar à venda Meu escritório agora vai ser na panela Usa essa pé botina, peneira jibão Tocar o meu piano pelo violão Dançar porró colado, tomando cachaça Acorda agarrado com a vaqueira massa Eu tô correndo gado, vou virar fazendeiro Pela o meu cavalo entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Vou pra vaquejada, vou botar o ver no chão Eu tô correndo gado, vou virar fazendeiro Pela o meu cavalo entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Vou pra vaquejada, disputar com o safadão Eu tô correndo gado, vou virar fazendeiro Pela o meu cavalo entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar o ver no chão Eu tô correndo gado, vou virar fazendeiro Pela o meu cavalo entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Esse é os filhos do forró É estouro, papá Os filhos do forró Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de perto é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O seu corpo era sua diversão Nosso combinado era tão legal E tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro do amor voar O cheiro do amor voar Aí a madrugada Vê que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Não deve ver me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de perto é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O seu corpo era sua diversão O nosso combinado era tão legal E tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro do amor voar O cheiro do amor voar Aí a madrugada Vê que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Não deve ver me procurar Aí a madrugada Vê que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Não deve ver me procurar Esse é estouro legal A pisarinha dos meninos do forró Vamos chegar Eita forrozão Esse é os meninos do forró É do secado Esse é moral Estou criando um pombinho de cimação No meu viveiro Estou criando uma pombinha Por certo dia Chegou o gavião Passou a mão E levou minha bichinha Estou criando um pombinho de cimação No meu viveiro Estou criando uma pombinha Por certo dia Chegou o gavião Passou a mão E levou minha bichinha Solta o gavião Solta aqui minha pombinha Solta o gavião Deixa aqui minha bichinha Solta o gavião Solta aqui minha pombinha Solta o gavião Deixa aqui minha bichinha Solta o gavião Solta aqui minha pombinha Solta o gavião Deixa aqui minha bichinha Solta o gavião Estou criando um pombinho de cimação No meu viver estou criando uma pombinha Um certo dia chegou o garrilhão Passou a mão e levou minha bichinha Estou criando um pombinho de cimação No meu viver estou criando uma pombinha Um certo dia chegou o garrilhão Passou a mão e levou minha bichinha Solta garrilhão, solta aqui minha pombinha Solta garrilhão, deixa aqui minha bichinha Solta garrilhão, solta aqui minha pombinha Solta garrilhão, deixa aqui minha bichinha Solta garrilhão, solta aqui minha pombinha Solta garrilhão, deixa aqui minha bichinha Solta garrilhão, solta aqui minha pombinha Solta garrilhão, deixa aqui minha bichinha Puxa seu menino O frase é bom Fantasia e um beijo Toca só o meu coração A vontade e o desejo Me prendeu em suas mãos O destino foi cruel Me jogou em um golpe de paixão O primeiro contato Nomei em você a emoção Você me usou demais Virei o meu coração Me deixou pra trás Aqui na solidão Você me usou demais Virei o meu coração Me deixou pra trás Aqui na solidão Fantasia e um beijo Toca só o meu coração A vontade e o desejo Me prendeu em suas mãos O destino foi cruel Me jogou em um golpe de paixão No primeiro contato Nomei em você a emoção Você me usou demais Virei o meu coração Me deixou pra trás Aqui na solidão Você me usou demais Virei o meu coração Me deixou pra trás Aqui na solidão Aqui na solidão Você me usou demais Virei o meu coração Me deixou pra trás Me deixou pra trás Aqui na solidão Aqui na solidão Você me usou demais Virei o meu coração Me deixou pra trás Aqui na solidão Aqui na solidão Aqui na solidão Aqui na solidão Você me usou demais Amizade Aqui na solidão Aqui na solidão Aqui na solidão Aqui na solidão Você me usou demais Aqui na solidão Aqui na solidão Aqui na solidão Falando em casamento Aqui na solidão Aqui na solidão Aqui na solidão Acredito Acredito O que você me acelera Aqui na solidão Aqui na solidão Aqui na solidão Eita porrozão, esse é batido nos meninos do porró E tem no segredo ao vivo, puxa seu menino Rambinto é especial, nunca vi ninguém assim Mamãe, abo o sabor, que me enlouquece em mim Segundo a sabor romã, na terça abacaxi Na quarta sabor maçã, na quinta sabor tuir Alô, vindo e semana chegou, qual o sabor que você tem pra mim? Alô, vindo e semana chegou, tu tem o sabor que zumo Eu tenho o sabor por ti, porque seu beijo É mais que o sabor, o meu desejo Aquece o nosso amor, porque seu beijo É mais que o sabor, o meu desejo Aquece o nosso amor Uou, 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 uou Aquece o nosso amor Uou, 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 uou Aquece o nosso amor Rambinto é especial, nunca vi ninguém assim Mamãe, abo o sabor, que me enlouquece em mim Segundo a sabor romã, na terça abacaxi Na quarta sabor maçã, na quinta sabor tuir Alô, vindo e semana chegou, qual o sabor que você tem pra mim? Alô, vindo e semana chegou, tu tem o sabor que zumo Eu tenho o sabor por ti, porque seu beijo É mais que o sabor, o meu desejo Aquece o nosso amor Aquece o nosso amor Uou, 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 uou Legenda Adriana Zanotto